Tá, tá de jet, vem fazer na mão 9903, bicho quebra os alemão Tá, tá de jet, vem fazer na mão 9903, bicho quebra os alemão É da VM É da VM É da VM Tá, tá de jet, tá, tá de jet, vem fazer na mão 9903, bicho quebra os alemão Tá, tá de jet, vem fazer na mão 9903, bicho quebra os alemão 9903, bicho quebra os alemão É da VM Tá, tá de jet, vem fazer na mão 9903, bicho quebra os alemão É da VM 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 9903, bicho quebra os alemão 9903, bicho quebra os alemão 10903, 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 bicho quebra os alemão